Dados da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul mostram a crescente escalada do crime. Em dezembro de 2013, o Estado tinha um total de 27.800 presos. Um ano depois, mais 1.545 pessoas aumentaram esse número. Em 2015, o salto foi ainda maior. Mais 2.168 pessoas foram presas. A população prisional do Estado, registrada no mês de maio deste ano, alcançou o estarrecedor número de 34.197 presos. Só no presídio central, em média, 500 novos detentos dão entrada por mês. O maior presídio do Brasil é também considerado o pior deles no país. E há muito tempo já não comporta a superlotação. Com capacidade para 1.800 pessoas, a casa prisional tem atualmente mais de 4.600 encarcerados, o que só favorece uma situação precária e insalubre, que traz como consequências o domínio das facções criminosas, o comércio paralelo e ilegal, doenças, violência e morte. Tchau, tchau. 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 Tchau.